Tem que ser ele por inglês? 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 Ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe sobre minha situação você é o mesmo, você é o mesmo, você é o mesmo que não consegue me salvar Oh, 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 oh When you fool your mind all I am gone Oh, oh, oh When you kill me I feel good inside my heart Oh, oh, oh Nobody knows Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.